Música Fala minha galera, começando aqui mais um Fit Dance Talk E hoje com a minha amiguinha Thayne Smith Oi gente, tudo bom? E a nossa convidada de hoje, quem será? Você vai ver quando a dica? Ai meu Deus, quem será? A gente faz esse suspense, mas já tá todo mundo vendo aí no caso do vídeo Mas eu já vou dizer, não confunda Não confunda Não confunda Que ela veio hoje aqui, gente MC Dunning MC Dunning, não confunda Ah, ela fez Gente, não tem como É um grande prazer ter você aqui com a gente Seja muito bem-vinda ao nosso podcast É nosso espaço Obrigada, obrigada Ai, muito legal Muito mesmo Muito mesmo, então Seguinte, o que a gente quer saber? MC Dunning Conta um pouquinho pra gente Como é que foi sua infância Como é que começou O seu interesse pela música Como é que foi A gente sabe Que você vem da periferia Como é que foi aí Esse crescimento pra você? Assim, tudo começou Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade Sempre morei na Zona Leste de São Paulo Jardim de Sinhar Sempre fui criada pela minha avó Pela minha mãe Então, assim Sempre escutei várias paradas Sertanejo Forró Black Sempre escutei de tudo Só que teve uma música Do MC da Leste Que eu escutei E eu me identifiquei muito Porque ele falava Da minha quebrada Ele falava lá Jardim de Sinhar na música Eu falei, não, mano Também quero Quero cantar Quero falar Da minha quebrada também Igual ele fala Das quebradas Por aí Por que não, né? Foi aí que eu comecei Comecei a se interessar A saber mais quem era MC da Leste A saber o que era o funk O que as pessoas estavam escutando E comecei a escutar Comecei a canetar E foi assim que surgiu A garra, o sonho de querer E você tinha quantos anos? Tinha 12, 13 anos Ah, eu não havia Eu fui bem nova E já despertou esse sentimento Assim que vou querer cantar Já porque quando eu era pequena Eu sempre fui assim, sabe? De cantar, de dançar Mas nunca Nunca sabia Pra onde realmente eu queria ir Sim Tipo um gênero, sabe? Se era dançar Se era cantar Ela falou dançar Ela falou dançar Então É, alguma coisinha Mas é muito importante A coisa da representatividade Você vê Você escutou uma música Isso foi o suficiente Pra falar assim, ó Despertar um Eu também posso, cara Eu também quero fazer isso Então, tipo assim E hoje você é uma influência Pra um monte de jovens De pessoas Que também querem correr Esse sonho Atrás desse sonho Então, tipo assim É uma responsabilidade Muito grande também, né? É Hoje em dia, agora É, você tem que ter cuidado O que você fala O que você faz O que você posta É Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem uma referência Aí, você começou Lá no funk mesmo, né? É, foi Na verdade Era um funk consciente Um funk mais Mais quebrado Um funk que Que falava mais Do meu dia a dia É De Da periferia De Deus Também Então, eu sempre fiz Assim, essas letras Mais voltadas Pra minha quebrada Pra minha periferia Porque eu escutava Da leste Da leste Lava mais quebrada Então Eu queria ser MC Dani E hoje É MC Dani Não confunda Como é que surgiu Esse bordão? Esse bordão Na verdade É É uma treta Não treta Não treta Treta Polêmica Polêmica Mas é assim É Teve um tempo atrás Uma artista Estourou Tá ligado? Uns dois anos atrás Ela estourou E Ela estourou Aqui em São Paulo E eu tinha Estourado umas duas Três músicas No Nordeste Lá em cima Então Como ela estourou Em São Paulo Ela começou a subir Também A subir pro Nordeste As pessoas Começaram a confundir Ela com as minhas músicas Que estavam estouradas lá Começaram a confundir As vozes Entendi Aí foi aí Que eu comecei a carimbar MC Dani Não confunda Que tal E pegou real Quando fala MC Dani Automaticamente Não confunda Top Você sabe que você é um sucesso Nas nossas aulas Sim Sim É surreal Surreal E é só pedrada Hit atrás de hit Conta pra gente Como é que Faz pra fazer um hit Conta essa forma Que gente É um atrás do outro Embalou aí né Você gosta muito de compor Eu gosto demais 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 É que tá Tá pra baixo né O hotel dela Tá caindo Ficou legal assim agora Boa Só não mexi Porque eu pensei Que não podia mexer Pode mexer Pode ir daí do gancho Eu já esqueci Já Eu falei Que é muito hit E que você Se você gosta de compor Muito e tal Gosto Gosto Tipo assim Eu gosto de entrar no estúdio Tomar meu negocinho Tomar meu whisky Tomar minha cerveja Tipo escutar vários beats Pensar em várias paradas Às vezes tiver Algum amigo ali Te dar umas ideias Ao meu empresário Ao meu produtor Dar alguma ideia E a gente Eu faço tudo no frio Eu não escrevo Não consigo escrever Mentira É tipo assim Sessionzinha Com todo mundo Da resenha lá E aí vão sentindo o clima E vem Tô louca Já tô louca Ver aí O Characard foi assim também? Foi Rapaz até hoje Essa música Na verdade A Characard Ela saiu assim Só que a Characard Ela tinha sido Diretamente Pra uma balada Era nada a ver Lá no camarote Era lá Nas Arquiclub Eu bebo Bebo À vontade Então a música Não andou pra frente Acabou não sendo lançada Aí eu relancei Relancei no camarote Aí deu muito bom Foi que estourou Foi o boom O Characard foi o boom Foi o boom Que massa Eu tô chocada Quer dizer Que é tudo no estúdio Queria muito ver Como é o processo E você sente que assim Tipo Caraca Agora eu tenho muito hit Eu alcancei esse lugar aqui Você sente que existe Tipo Uma pressão Pra lançar Algum outro trabalho Ou você fica mais tranquila Com isso Eu tipo Agora já tenho meu lugar Tanto do público Como Nossa Nossa pressão psicológica Mesmo Sabe Sempre tá ali Sempre tá em alta Sempre tá lá É Spotify É isso É aquilo E às vezes Isso acaba Corroindo a nossa mente Às vezes Acaba atrapalhando a gente Acaba atrapalhando a nossa evolução Então eu aprendi muito Aprendi muito Esses últimos dias A ter paciência E vi que nada É no meu tempo Aprendi Na marra Como sempre Eu tenho que Sou daquelas pessoas Que bate de frente Sei que vai dar errado Mas eu quero Bater de frente Pra ver se realmente vai dar errado Você não tem medo De errar Não tenho medo Não tenho E nessa calma dela Foi que a segunda brasileira Que ficou no top global Duas músicas seguidas Não é pra qualquer um não Top global Como você sentiu? A sensação de ter chegado lá Com duas músicas seguidas Eu não acreditaria Eu não acredito Até como até hoje Às vezes eu nem acredito Ainda que tudo aconteceu Tão rápido Na minha vida A pandemia Em dois anos Veio Fez assim Em doze anos Da minha vida De carreira Então eu acho Que tipo assim Deu tudo certo Tem que ter o foco Se não tiver o foco Não dá certo Deu sempre no coração Minha família Sempre foi meu pivô Sempre apoiou também Minha mãe Minha avó Sempre tiveram ali Comigo lado a lado Está precisando do que? Está precisando Não digo financeiramente Mas eu Financeiramente também Mas eu digo psicologicamente Me ajuda Um abraço Um carinho Isso é muito importante Eu tive muito Muito da minha família E tudo na sua hora O caso tem foco Como você mesmo falou E a gente tem que Às vezes a gente não entende O que está acontecendo Na nossa vida O que vai vir lá na frente Mas a gente sabe Que vai vir uma coisa Muito grande Maior do que a gente E a gente tem que abraçar Aquilo ali Entender que aquilo É realmente Faz parte do processo Faz parte do processo Faz parte do processo E lá na frente Você vai entender O porquê você passou Tudo isso Para chegar uma pessoa Mais forte Uma pessoa que pode Mas viver de muitas coisas Que sabe sentar em uma mesa Resolver o problema Olhando no olho Da pessoa Entendeu? Não correr do problema Sim Que geralmente Eu antigamente Eu sempre fazia isso Sempre corria de problema Não, mano Não consigo É muita coisa Muita coisa na minha cabeça Às vezes não, mano Às vezes é só você parar E para resolver o problema Às vezes você não quer resolver Porque na sua cabeça O problema é o problema Pois é Então é só você parar E resolver Caraca E tudo segue É isso Tipo assim É Não foi de cara Logo que Deu certo, né Rolou não Por aí E aí você tem que Seguir em frente Cabeça erguida Tipo você sempre Manifestou Você sabia que lá na frente Ia dar muito certo Você tinha isso Dentro de você Já Eu sempre soube Daquela música Quando eu escutei A música da Leste Quando você escutou pela primeira vez Eu falei Não, mano É isso aqui que eu quero É isso aqui Que eu vou fazer É isso aqui Que eu quero Aí quando as paradas Começaram a acontecer Eu falei Caralho, mano É muito difícil Tipo assim De você ter o discernimento Do que acontece Tipo assim De Cara, eu estou entendendo O que está acontecendo De cair a ficha mesmo Sim, sim Só que tipo assim Isso demorou Demora Porque as coisas Aconteceram tudo Ao mesmo tempo Para mim Tudo muito rápido Então demorou muito Para a ficha cair E para mim também Aprender Você lembra Quando você encontrou O seu primeiro fã A primeira pessoa Que falou assim Caraca Eu gosto muito de você Na rua Você tem essa memória? Eu lembro, lembro Lembro Quando eu cantei Eu lembro quando eu cantei A primeira vez Na minha quebrada E tipo assim E eu tinha cantado A primeira vez A música Xerecardi Que era Zaki Club Não cantava como Camarote ainda Cantava como Zaki Club Porque a música não É, entendeu? E nesse show Teve umas duas Três menininhas Que Dani, quero tirar foto com você Quero tirar foto com você Aí teve um Um menininho, sabe Que estava de cantilha Esperando Sabe Todo mundo pedir E tal Eu disse Dani, não quero foto não Eu queria essa sua faixa Que tá na sua cabeça Eu queria guardar Pra mim Eu sou muito seu fã Nossa, que massa Aí aquilo ali Marcou muito Tipo, primeira vez Eu tava na quebrada Cantando na quebrada Cantando na Xerecardi Então, acho que aquilo ali Me marcou muito Muito, muito Falei, ah não, mano É isso aqui Já foi Que foda Às vezes pra pessoa Também pode ser marcado nele Como marcou em você também, né Demais, demais E ter os dois A mesma lembrança Gente, é surreal Muito legal Esse processo assim Passou por vários processos Que você se descobriu lá Com 16 anos Mas com isso você também Teve outros empregos Trabalhou em outros lugares Como era associar Assim os dois A sua vontade De seguir a carreira cantando E conciliar com os trabalhos Vixe, foi difícil Foi difícil Muito difícil no começo Muito difícil Eu consegui conciliar Assim Entre aspas Uns três anos pra cá Mas durante esses 12 anos Eu sempre trabalhei E conciliava Sempre trabalhava E sempre registrado Nunca Trabalhei assim, sabe Trabalhei Cinco anos No Shopping Alha Franco Trabalhei no McDonald's Trabalhei Na Bratio Trabalhei No Afredo Café Anália Fui gerente No Café Anália Com 20 anos de idade E começando também, né Sim, mano Doideira Então, tipo assim As pessoas não sabem Porque por trás da MC Duny Existiu aquela Daniele Ou aquela Que era gerente do café Que era atendente do MEC Que era atendente da Freido Você tem quantos anos, Duny? Eu tenho 24 Oh, meu Deus do céu São bebês Eu sou mais velha do que o meu menino Eu sou a tia, então, né, gente Deixa quieto Deixa baixo Cara, você é muito nova Que foda E, tipo assim Você estar nesse meio também Faz você amadurecer muito, né? Demais Tipo, antes do tempo Eu acho que eu comecei a amadurecer Lá embaixo Lá com 12 anos Que eu comecei a lavar carro A vender sorvete Tipo assim Tinha meus biquinhozinhos Mas ali já estava Começando a criar independência Criar personalidade Sabe? Isso é muito bom Muito bom Você já cresce Tipo, evoluído Você já sabe lidar com todas as situações Que vai acontecer aqui na frente Isso é muito Fodástico Você falou lá também que Eu era na música Eu era na dança Como é a dança na sua vida? Como é que é a dança nos palcos? Você traz um pouco disso também para o seu show? Como é você aí a dança? Hoje eu tenho um balé Eu tenho um Léo E tenho um David Tenho os maravilhosos Eu não tive a honra de te ver no palco, gente Surreal a energia Não, e é tipo assim Eu acho que a dança Ela agrega muito Sim, sim E casa muito também Com o estilo que você canta Eu acho que é muito importante Você também sente que tipo Tem essa diferença Se você não estivesse com eles no palco? Tem, tem Total Até eu mesmo Às vezes eu converso com eles E falo Não, vai dar certo Vou conseguir ensaiar Vou conseguir dançar Um tempo atrás Na verdade eu conheci o Léo Através disso De ensaio De a gente que se aproximou Porque antigamente Eu estava me preparando Porque eu sabia que ia dar muito bom Então eu fazia aula de dança Eu fazia umas paradas Entendeu? Eu focava, mano Só que Quando começou tudo a dar certo Não é do jeito que a gente imaginou Que ia dar É louco Nós não temos tempo para nada A gente não tem tempo nem para a nossa família hoje Então é bem corrida É muito corrida Acontece muita coisa Então é aquilo ali Ou você foca Você sabe que aquilo ali vai dar bom Só que Você não está preparada ainda para aquilo Você sabe que tem que fazer Você sabe que é o seu foco Daqui para frente Só que é devagarzinho Não é assim Eu não tenho aquela malemolência Não pare com isso Está escondendo o jogo Vamos saber disso mais tarde Se você não assistiu a nossa coreografia Vai assistir Você tem uma presença surreal De palco Acho que já está aqui dentro Sim Desde os 16 anos Como tocou lá Rapaz Não rola Vai rolar Vai rolar Umas paradinhas Já rolava também Só que Estava acontecendo tanta coisa Aconteceu muita coisa Ao mesmo tempo Que a gente acaba se perdendo No meio do caminho Então acho que agora É o momento que eu estou me encontrando Estou sabendo Onde que eu tenho que ir Para onde que eu tenho que ir Então Acho que agora vai Calma meninas Vou entrar para o beat dance Calma Calma É tanto lançamento Que vai estar aqui toda semana Toda semana está gravando Todo dia um hit diferente Você Vai Fala Aqui é duas pessoas E ficar uma por cima da outra É um negócio doido Pode falar Não pode terminar É do mesmo assunto Que eu ia mudar Mas pode falar É do mesmo assunto Sim menina Tudo bom Não pode vir falar Não Eu queria saber dos feats Você tem bastante feats Teve algum que você falou Caraca moleque Top Todos né Todos Todos Mas tem algumas em que você queria muito E rolou Ou que você quer e vai rolar Talvez uma prévia aqui Não Vai rolar um legal Um legal que eu não posso falar ainda Um talvez um inicial ali Não Não Tudo bem Não tem problema A gente espera Mas vai acontecer Mas tem projetos bacanas aí Vindo aí Tem A gente lançou um DVD recentemente Lá no canal da Love Funk Produtora É o After É o After da MC Duny São dez músicas oficiais Assim Estouradas E eu fiz a regravação ao vivo E outras cinco inéditas Que a gente fez um camp Eu Juntou eu Alguns outros campos compositores E escrevemos as músicas É quando? Já Nós já lançamos Já lançamos Já lançamos Tá tudo no canal da Love Funk Produtora Ah Top Esse DVD tá Tá show de bola E assim Onde que você se vê daqui a Uns Três anos? Três anos Vamos pensar Três anos A gente pensa que três anos é pouco Mas acontece tanto Acontece muita coisa No ritmo Que tá acontecendo Você se vê tipo assim Fazendo outras coisas Outros caminhos também Que você quer explorar Você como artista Também Geralmente nós Tipo artista A gente é multifacetado Gosta de várias áreas ali Fazer tudo Fazer tudo Então é produzir É isso É aquilo Tipo você tem outras ambições Onde você se vê lá na frente Com uma família Não sei Sim, sim Então Três anos Acho que três anos é pouco É pouco, né? É pouco É pouco Cinco anos Dez Aí dez já me aposentei Eu já larguei Alô Neymar Me chama pra Zezé É isso É isso Foca é esse Desde a época do Da Leste Quero ser igual A época do Da Leste Olha Neymar Você que não me chama não Você tem vontade De tipo ter família Assim De dar uma sentadinha Sim, sim, sim Meu foco Meu foco é assim Eu quero ter várias paradas Vários 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 Mercados Várias padarias Tá ligado? Eu quero ter vários comércios Mano Tipo assim Empresária zona Sim, sim Foda Tá ligado? De passar Ei Vitinho Vamos ali tomar um café Ali na padaria Cadê? Na padaria da mãe Você é louco? Que massa Então tipo assim Várias paradas assim Que eu passei Que eu quero Tá ligado? Que eu quero Caralho Já tive do outro lado Que eu conheço o outro lado da moeda Que eu já passei por lá Então eu quero Quero saber Intar do outro lado De saber Liderar disso Daquilo Porque quando você estoura Mano Não é simplesmente ir lá E cantar E isso, aquilo Não, mano Você tem que ter uma entrega foda Você tem que deixar Sua história Porque não é só Estourou seis músicas Em um ano e acabou Não Foi doze anos Que eu tive Para chegar até aqui Então é É tudo uma história Entendeu? É tudo uma história Então eu vou perder Eu vou Não tem como Não Não Tá certíssima E o coração? Tá apaixonada Eita Tá apaixonada Tá apaixonada Tô namorando Aí fica mais inspirada? Fica Fica mais inspirada Mais estressada E dá mais vontade De escrever mesmo Foda Gente, muito bom Muito bom Eu quero saber Eu quero saber também Em relação A O lado Vamos falar um pouquinho Assim Tipo O lado Às vezes ruim De ser artista Assim Tipo Mano Às vezes a galera Esquece Que É uma cobrança Muito grande Que você também é É a Daniela Tipo Você não é só MC Duny São duas pessoas E uma E uma Claro que a gente entende São ósseos do ofício Consequências ali Da fama Mas tipo assim Às vezes é difícil De lidar É difícil É muito difícil É difícil Não que assim Seja um bicho De sete cabeças Às vezes você está Você está aqui comendo Você está com a boca Cheia Vamos tirar Para você comer Então tipo assim Aí você fica assim Na frente da câmera Não, espera eu comer Termina de boa Hoje eu já consigo Falar Posso terminar rapidinho A gente já tira Então antes já não Antes já não conseguia Mano Antes eu já ficava assim Não, você é louco Vamos tirar agora Hoje não Falar Não, só vou terminar aqui rapidinho A gente já tira Pode ser Não, demorou Pode ser Termina A gente tira uma fotinha A gente já sabe lidar melhor Um pouco com isso Sim, sim, sim Já é diferente de antes Porque Bum, aconteceu Mas nunca teve Nenhuma situação Assim muito Com o Inel Que às vezes a gente vê Com algumas pessoas Que tem situações Meio chatas Mas com você Nunca aconteceu Não, graças a Deus De boa Graças a Deus Sempre foi de boa É, não É porque a internet também Às vezes é É, a internet Você tem que ter Aquele cuidado Hoje em dia Qualquer coisinha Você é cancelado Você é isso Você é aquilo Você iria pra um reality? Você só varia? Convite agora Boninho te ligou Ei Iria Seria Iria Tipo, zero hesitação Tchau, galera Beijo Tchau, obrigada O trabalho fica paradinho aqui Paradinho não Já se prepara Não, já deixei Para ir lançando Já vai ficando Para ir se lançando Cada semana Cada paredão É uma música Acabou Esquece Esquece O que é mais sério Era a música Dentro da casa Minha filha O que é mais sério Era a música Dentro da casa Eu já ia criar Uma música Cantou no dia Lançou no outro Já ia pegar até o áudio Já ia transformar Na música Seria É isso Estou pronta Para fazer isso Estou pronta Para isso Será que estou pronta Eu fico assim Será Sabe É um negócio É mais aquela parada Eu falo também Que eu iria Mais aquela parada E meus 12 anos Será que rola Que é para você Que já tem uma parada Muito grande Construída O risco é um pouco maior De quem não tem nada ainda Mas a gente também Tem vários históricos Também que aconteceu Entendeu É de se pensar Mas também É de se jogar fora É de se pensar Porque a mãe é ligeira Mas é muita parada Psicológica e tal É muita gente É muita gente diferente É que tenta Sei lá De diminuir Sei lá De qualquer jeito É acho que é cada situação Que você nem imagina É que você nem imagina Que você se assusta Você vai falar Se assusta Onde é essa Às vezes você nem acredita Não é mais Gente Eu fico pensando Se eu iria Eu fico preocupada Tipo assim De soltar pum A rota de fazer essas coisas Porque assim Gente Como é que faz? É mas todo mundo faz É uma coisa que todo mundo faz Eu não vejo a galera Peidando lá dentro O tempo todo Não Não vai falar Não vai postar E ninguém vai Dar o Tem que ser no sapatinho E se depilar Ai gente É muito rolê Mas é isso É por isso que a gente Para pra pensar Que é realmente A sua vida diária Que vai estar ali dentro Tudo que você faz Você vai se incomodar Com aquilo Você vai ficar de boa Você vai se incomodar E estar fazendo O que você faz Diariamente Na frente de milhões De pessoas Ai tem mil canas Vou fugir de uma Então em outra Muito louco Muito louco Gente babado Acho que depois de uma semana Você esquece Que você aqui tem câmera É por isso que acontece Essa coisa que acontece A pessoa galera Esquece É por isso Você vai estar aí Queria né Boninha não me convidou Ai meu Deus Gente a gente tem aqui A gente tem perguntas De fit dancers Tá preparada? Tô Ela ficou tensa agora Ela ficou tensa? É tudo bem Tudo de boa Não Vamos lá Mar Malu mandou Sou sua fã Manda um beijo pra ela Só pra ela ficar feliz Como? Mar Malu Mar Malu É isso? É isso Tamo junto bebê É nós Obrigado pelo carinho É nós Não confundem Me se dane Ela perguntou Qual foi a situação Mais constrangedora Que você já passou Num show? Mais constrangedora? Tem alguma história Engraçada assim Talvez uma roupa Que caiu Aqui um peito Que apareceu Não sei Ou alguma outra Coisa Não 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 Ah Uma vez Nós A gente foi fazer um show Acho que ela Que era Belém do Pará Interior de Belém do Pará A gente foi fazer um show Tal Um show muito grande Acho que tinha umas Duas Três mil pessoas No show Tal A gente já entrou no camarim Tava todo mundo preparado Pra entrar Vamos Dani Dez minutos Beleza Vamos embora Cinco minutos Beleza Vamos entrar A luz A luz Caiu Da cidade inteira Acabou Tchau Obrigado Foi o seu show Então É regressivo Eu acho Eu acho Que o show Tava puxando toda a energia Da cidade Porque a cidade era muito pequena Tá ligado Quando foi Vamos Dani Sobvio não pago Vamos Acho que quando o DJ soltou Entrar Meu Deus Gente E o povo O povo ficou Não Todo mundo começou a gritar Ninguém entendeu nada O que vai fazer Se foi a cidade inteira Não teve o que fazer Eu não lembro qual cidade que foi Mas aconteceu isso Foi parar Você chegou a voltar lá depois Pra pedir desculpas Não Não Gente Esse show tem que acontecer Tá Não Mas vai acontecer Provavelmente É Agenda essas paradas Vai rolar Viu galera Vai rolar Viu pessoal Não confundem Contrate MC Dani Ela faz Muito obrigada Tem mais uma pergunta aqui Essa é da Marília MC Dani Qual foi a sua primeira Principal inspiração no funk? Acho que Primeira e principal Foi o da Leste Foi o da Leste Mas teve várias Porque era tudo Foi tudo uma geração Que acompanhei Acompanhei MC Marcelle Que era já um consciente Que era o que eu Eu canetava antes De canetar Ousadia Acompanhava a Carol Acompanhava várias Minas do Rio Que sempre estava Naquela época Estava em alta Acompanhava a Beyoncé Que hoje é a Ludmilla Anitta também Acompanhava demais Época da Furacão 2000 Muito massa Então foi Acho que todo mundo A gente foi escutando Todo mundo que está em ascensão E a gente gosta E começa a acompanhar Eu acho que é a inspiração Para a gente Sim Top Boa Ó Má Underline ABG Perguntou Qual o seu fit Dos sonhos? Snoop Dogg Uh Direta Ela não deu um segundo Né gente? Nem respirou Snoopzão Ele deve estar assistindo isso O Rei É Hey Lou É o Brun Hey Brun É o 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 Brun Snoopzão E tem algum Algum lugar Que você quer muito Tocar assim Pode ser lá fora Pode ser aqui Uma arena Um prêmio Um lugar Eu queria Cantar no Japão Eu sou doida Aleatória É Mas foda Massa Cantar no Japão Cantar no Japão Ela tem uma comunidade brasileira grande MC Deluxe Vai fazer o show no Japão Eu amo tem brasileiro em tudo que é canto Brasileiro eu nunca vi Brasileiro brota Brasileiro tem em todo lugar Tem em todo lugar Acho que tem 3, 4 meses que eu fiz Eu fiz duas turnê Eu fiz uma turnê na Europa Primeiro fiz 6 ou 4 países 8, não 6 países Fizemos na Europa E fizemos nos Estados Unidos Várias cidades também 6 cidades E o público gigantesco Só tem brasileiro Por aí Só brasileiro Só brasileiro Você foi pra onde? Foi pra que cidade lá nos Estados Unidos? Eu fui Vários lugares Até Atlanta Sim, sim, sim Me ajuda aí Me ajuda aí produção Boston Que top New York Que top Muito massa Desenrolou no inglês Não lá? Nada Sem falar nem português direito Mas agora a mulher tá focada Tô fazendo aulinha Você tá fazendo aulinha? De inglês? Espanhol? Inglês? É Só de inglês Tô fazendo aquela aulinha Sabe? De comunicação De Eita Daqui a pouco Calma A mulher tá se preparando Don't mess up Vai vir um inglês Projeto tudo Projeto Projeto Vou até mandar um projeto Sem inglês Snoop Dogg Vem aí, meu amor Snoop que se prepara Ele não vai entender nada Com esse vídeo aí Esqueça Esqueça Mas não tá tão distante não, viu? Ele fez com o Lude Lude, Anitta Daqui a pouco é tu MC Dunn Está ganhando Pergunta aí A outra Tem aqui A Andressa O que você mais gosta de fazer No tempo livre Parece ficar em casa Ou curte fora Ou curte sair Eu gosto muito de dirigir, mano Eu amo dirigir Muito, muito, muito Pegar estradona assim É Dirigir Sair por aí Ir pros lugares É massa Dar umas voltinhas aí Tipo na doida Acelerar Na doida assim Tipo, pô, do nada Bora pra não ser Tô a fim de dirigir Vamos descer Pro Rio de Janeiro Do nada É, tipo assim Nessa, né? Nessa vibe Você anda aqui, ó Vendo um TikTok Nossa, olha que pico bonito Será que é o lance aqui? Que dia aqui tem show? Já se programa agora Bora Qual é o seu signo? Aquário Hum, ser aquariana É o nome dela Aquariana Eu gosto de aquário O quê? Eu gosto assim que lá A gente é bonzinho A gente é bonzinho Eu falo A gente é bonzinho Qual o preconceito com os aquarianos? Frios, ardilosos Sacanagem Mentira, minha melhor amiga é aquariana Eu gosto de aquário Mas não é um signo fácil não, hein? Poxa, fácil de maioria lidar, gente A gente não esquenta a cabeça com nada Você acredita nessas paradas? Acredito, acredito Você sabe sua lua, seu acendente Você já fez seu mapa? Não, eu só sei que eu sou aquário Você nunca fez o seu mapa astral? Não, não Ou fãs? Seus fãs nunca te mandaram? Não, não Galera, não é possível Passam aí Eu quero ver Passam aí, eu quero ver É sério Eu quero ver essa paradinha aí Essa paradinha aí É sério Você começa a entender muita coisa sobre você Assim, pra quem acredita Eu acredito muito, né? E aí você entende Várias brisas Assim, é assim que eu me relaciono É assim que eu se... Claro que não é só isso, né, gente? Não é só o signo Mas, enfim, aquário, tudo Mas muitas coisas batem mesmo Mas, enfim, então é MC Dani, ela gosta de viajar E é rolezeira Não é de ficar em casa Não é caseira Só se você ficar em casa É muito cansada Aí... Pra descansar, né? Aí você não me acha, não Só pra descansar mesmo Um Netflixzinho, assim, não? É, pipoquinha e tal Pipoquinha Mas aí é um dia só no mês Que acontecem as paradas A gente é aquariana É porque a gente é aquariana A Thayla Smith Não dá que ter, mas é para dar aquela Respirada Aquariana assim É uma aquariana assim, velho É assim, é? Aquariana assim Não consegue ficar parada? Não Eu não consigo ficar parada Sério? Eu começo a caçar alguma coisa É Netflix, eu não sei se eu assisti tudo Você deve assistir Eu não tenho paciência Mentira Cinema eu não gosto de muito É interpretativo, né? Esse ponto Eu durmo todos que eu vou Tipo, duas horas Já me irritou aqui Já quero fazer outra coisa É assim? Não, já logo durmo Ah, já fica assim Ah, já Tá chata Deixa eu falar Ah, não, vai Deixa eu deitar Pelo amor de Deus Mas aí na festa Fica o quê? 24 horas É, não Aí já esquece Aí você já Já escuta a sua música Já começa a dançar É uma emissidane Vamos, desce Aí vai Você consegue fazer as coisas de boa? Tipo, sem ir no mercado De boa, né? Tipo assim É muita sede Muita gente É, mas eu vou de boa Tipo, o pessoal pede pra tirar foto Eu tiro Mas não é algo que tipo Não dá pra fazer Não dá Não, não, não O pessoal respeita bastante Tipo, eu acho que você é famosão Esse ponto assim Tipo, você queria? Você deve ser Assim, lá Aqui em São Paulo Não tem um tanto Tanto assédio assim Como eu tenho lá em cima Não dá Deixa eu ver É, em outros lugares Até Lisboa, pô A gente estava aqui almoçando em Lisboa Portugal, né? Muito forte É, pô Eu vi aqui almoçando Essa parada que eu falei pra vocês Não, calma Depois a gente tira Vamos lá Vai lá Tipo assim, uma brasileira me reconheceu Não, aqui? Não confunda Falei, vixe, esquece Que a mulher está estourada A mulher é internacional Já tiramos foto Ela fez vídeo pra filha dela Vamos contar que você está aqui Aí já chegou a família Aqui lá é tudo perto, mano Mas tipo, é Lisboa é o lugar que tem mais brasileiros, né? Sim De Portugal É muito pequenininho Tipo, cinco, dez minutos Está do lado E no Nordeste, tipo assim Tem a ver também com o seu estilo Mas também a galera é muito calorosa, né? É que a gente é É que tipo assim, na verdade Na verdade, são A falta de ver os artistas, assim Sabem de perto Nas paradinhas, entendeu? Sim Aqui está todo mundo já acostumado Todo mundo não me vê, mano Eu sou daqui Eu estou em todo canto Eu não me limito Ah, tem que não ser de onde Ah, Dani, você não pode Não vou, cara Já estou lá Está maluca? Está maluca? Já fui Estou de paciência Acho que as pessoas já me viam tanto Já que Ah, me se dane, mano Me se dane ver ela ali Acho que as pessoas já Tira foto Tem uma Tem uma Uma senhorinha Ela de um mercado, né? Sempre eu vou nesse mercado Toda vez que eu vou lá Ela pede pra tirar uma foto comigo Toda vez que eu vou Não, toda vez que você vem aqui Eu tenho que tirar uma foto Então, de passar essa parada É relacionamento É tratar bem as pessoas Entendeu? Tudo Tudo, mano Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Acho que não, né? Não Acho que a gente já Então a gente já pode fazer aquele Será? Bate-bola? Será? Será que é? Vai, vamos Bora Topa fazer um bate-bola assim? Vamos falar? Vamos lá A gente vai falar E você vai dizer o que Tipo, a primeira coisa que vem na tua cabeça Tá Você fala um, eu falo outro Tipo assim Você fala um, eu falo outro Você fala um, eu falo outro Tá Pode ser Eu começo? Ah, tá Uma comida que você nunca enjoa Macarrão com molho branco Três cores Três cores Azul, rosa e vermelho Uma planta É muito aleatória, né? Sei lá, uma flor Bondo Você não? Pode Um animal Cachorro Ai Uma peça de roupa para usar Todos os dias Boné Boné Um sonho Um helicóptero Um nome Não confusa Família Minha mãe e minha avó Música Funk Dança Vitidense Boa, boa, boa Vai, eu vou ficar melhor nessa boladinha Eu vou treinar É difícil É difícil É muito rápido Mas eu muita coisa não menti Logo eu ainda Que eu penso muito devagarzinho Você tem cachorro Não, não Mas já tive Ela fugiu Ela fugiu Ela pequenininha Tinha uns seis meses Mais ou menos Mentira Eu tava viajando Tava fazendo uma turnê Em Recife Aí eu cheguei em casa E minha mãe falou Que ela tinha aberto A portinha lá Portinha Fugiu Aí nunca mais encontrei E tipo assim Eu era muito, muito apegada Muita apegada Porque ela é a minha única companhia Que eu tinha ali E tinha Nossa, me apegava demais Você era novinha Ou foi recente? Não, foi recente Foi, acho que tem Antes de tudo começar Acho que tem uns quatro anos Cinco anos isso É, recente Poxa Que triste isso Nessa época Eu tava passando por várias paradas Tinha acabado de ficar desempregada Tava entrando em depressão Essas paradas Então a cachorrinha ali foi pra Sim Não, o cachorro E a gente se ia A gente se ligou tanto que Acabou Hoje em dia Pra ter É mais difícil, né? É, hoje é difícil Naquela época Tipo Já era difícil, mano Já era difícil, mano Já era difícil Porque aí já tava no começo Tava fazendo um baile lá em cima Descia, voltava Aí ninguém sabia mais quem era Mas, graças a Deus, deu tudo certo Que bom Mas eu, né? Você ainda tá na sua quebrada? Não, né? Você mora em outro lugar agora Não, agora eu tô morando no Alphaville E aí você já voltou lá, assim, depois? Na verdade, minha avó não sai de lá, mano Já tentei falar pra minha avó Que eu falei Não sai daqui Não vou sair daqui Tem essa coisa, né? É, ela não sai Não sai, não sai E não sai Então você tá sempre aí Você vai sempre ver? Toda semana, tô lá Toda semana, tô lá Toda semana, tô lá E, tipo assim, às vezes eu tenho até que tomar cuidado Eu tenho que saber que horas que eu vou Por onde que eu vou Deixo o carro aonde, como que eu vou Porque, assim, é chegar, mano As crianças, mano As crianças Me ciderem, me ciderem, me ciderem Quando eu chego Todo mundo já sabe que o meu carro tá lá, tá ligado? Lá na portinha Na minha avó Já todo mundo começa na porta Aí você fica esperando É, já fica só na porta Olha lá Sai esperando Sai desse É massa você voltar Lá do seu começo E veio todo o reconhecimento, né? É gratificante É muito gratificante É tipo, é uma vida surreal Você tá vivendo surreal, né? Que você sonhou Deitava, sonhava Acordava com aquilo na cabeça E hoje é real Hoje você pode O que mais? Fala É valorizar, mano Agradecer E dar sempre o melhor Como você tá fazendo E esperar Nos novos braços É E não confunda Não confunda Não tem como confundir, gente É sério E quem ainda não viu Vai lá no nosso canal também Quer dizer, aqui, né? Ver MC Dani dançando agora É Enfim, Dani Muito, 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 muito Obrigada Obrigado eu Obrigado eu pelo convite Vou compartilhar um pouquinho Dessa história com a gente Eu gostei, amei conhecer vocês Que bom Do seu carisma E eu vou tentar dançar Só refrão hoje, hein? Eu vou sentar Vou, vou, vou Eu vou sentar MC Dani Eu vou sentar Eu amo a MC Dani Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Mais um pipoca Eu vi na Ea O difícil é a gente Não cantar a música Enquanto a gente tá dançando Porque senão fica feio, né? É muito bom As músicas da MC Dani São músicas mais cantadas Também nas nossas aulas Porque sempre tem uns reações Assim Essa Rapaz, a galera A gente abasca o som E a galera Canta É surreal É de arrepiar É de arrepiar A gente faz um momento Muito bacana Assim na aula É Eu não sei se você pensa Quando vocês estão criando Tipo assim Ah, dá coreografia e tal Mas eu sei que flui De uma forma muito boa Então, tipo assim Casa muito bem E é isso E estamos ansiosos Para próximos hits E aguardem aí Pois é E agora Já curtem A nova música MC Dani Você tá lá no meu canal Do YouTube Canal oficial Já vai estar nas minhas aulas Primeiro clipe do meu canal E agora nessa nova gestão Aí Agora a mulher Já tá empresária Já tá Esquece Respeita Não confunda Eu vou falar isso direto Agora Não confunda Não confunda Não confunda Tem que ter um ritmo Deixar uma frase de reflexão Um beijo Para seus fãs Qualquer coisa assim Manda aí agora É Eu não sou foda Foda era a vida que eu tinha Esquece Eu confundo Essa vida é a que eu mereço Ah Bom demais Não confunda Dani Muito obrigada Que papo maravilhoso Muito top E é isso galera Muito obrigada aí Por ficarem junto com a gente Até o próximo Fitness Talks Um beijo MC Dani Não confunda